Bora. Ah, para! Para, 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 para. Bora. Tá bom, vai. Pode ser? Pode. Mas que é um tugging, pronta. Não, coloca aqui. Eu já ia iniciar já. Puta! Puta que pariola! Manzinha puta! Passa a tomada e feliz da sala, vou chocar tanto esse notebook, meu Deus. Olha os caras no YouTube! Oi, seu lindo! Beleza. Vamos começar. Vai ser sem câmera, porque meu celular tá sem bateria. Ele vai ter uma música de fundo, porque eu tô ouvindo música. De onde vai estar ele? Se bobear, eu faço das salas. Início da rodada! Ai! Olha que susto! Eu tava digi... Eu tava digitando aqui. Ai, meu Deus. Turma do pagode! Início da rodada! Nossa, faz tempo que eu não entro na minha mansão. Vê esse mapa, cara. Vê esse mapa! Vê esse mapa! Eu tô fracassando! O que eu acabei! Pra te completar! Vai, Lucas! Lucas! Eu não sei essa parte. Ah, mano! Ele não é pra ir pra te conquistar! Ele está com vocês, pelo lado puro. Nunca! O resto eu esqueci e vai te tomar no cu! Ainda! Fazer um cortando é fácil! Eu tô perdido, cara! Ai! Cara, eu vejo os malucos, só que é muito rápido! Ai, eu não sei se... Beleza, Alex? Tu tirou vara? Vara! Ah! Gosta! Fica só nessa esquinha aqui! Difícil na rodada! Atira! Ah, não! O que?! É! Ai, é tacanagem, cara! Lucas, você faz o favor de ganhar! Eu vou tentar, cara! Eu tô perdido no mapa! Ah! E tá todo maria de 3? Inicio da rodada! Ah! Na hora eu quero atirar! Eu deixo estar ligando com 36 jogadores! Ah, mano, eu tô apreciando a vista! Eu mesmo filho da puta me atrapalhar agora! Ah, atrás de mim! Ah! Pessoal, eu me tudo bem grande! Pratico ao que está! Inicio da rodada! Inicio da rodada! Inicio da rodada! Que? Vai, pega ele, Luísca! Pega ele! Ah, tch! Se nem me liga, nem pra água, eu vou viajar! Uma boa noite a saber como está! Inicio da rodada! Eita, porra! Porra! Porra, me liga! Porra, me liga! Porra, me liga! Inicio da rodada! Inicio da rodada! Inicio da rodada! O canal do que? Jackson! Ok, você vai via na rena da geração? Sim, sim! Ah, moleque! O que é isso? que isso! meu Facebook aqui galera. Que isso? Que isso? O corpo apareceu na minha frente. Eu não sei pra onde eu vou. Eu quero privacidade no meu quarto. O que? Da onde? Ah, o cara tá ali em cima. Ali em cima. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Mexendo no meu computador. Vem a pessoa que trouxe uma cara. Ah, eu desci igual. Tá onde? Ah, tá onde eu acho que tá? Núcle. Pera, pera mano. Ó o Júlio bugando. Caralho. Eita. Aí eu nasci. Tô indo pra cacete, cara. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Decolar.com. Tira. Ali. Ali, 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 ali. Como é que eu estumo ali? Ah, uma escada. Ai. Eu tô trazendo. Por isso me liga. Eu não me liga. O cara fala que eu te ligo. Eu amo looks. Inicio da rodada. Ele foi uma pessoa muito especial pra mim. Ah, morre. Nossa, que fracasso, que fracasso, que fracasso, que fracasso. Nossa, ele vai se fracasar em boa. Meu Deus. Que fracasso. Uau, que horror. É pra zoar então. É pra zoar. Beleza. Toma. Vamos, vamos ver então, otários. Vamos ver quem manda no pedaço. Neguinho de RPG? Nenzinho está jogando sério. Não gosto disso. Neguinho de RPG? Da puta. Não, neguinho de RPG. Ah, neguinho de RPG. Meu Deus. Ai, neguinho de RPG. Que isso? Ah, não matei o meu zinho. Ah, eu sei o que. Bata no zinho. Ah, você não matou? Ele quase se matou ainda. Neguinho de RPG. Tinha um RPG no olho em mim. Nossa, o cara levou três tiros de pistola. Três fucking tiros. Início da rodada. Cara, o Baticarmi dá um jogo que o cara tenta um tiro de início. É, o Baticarmi dá um jogo que o cara tenta um tiro de início. É, o Baticarmi dá um jogo que o cara tenta um tiro de início. É, o Baticarmi dá um jogo que o cara tenta um tiro de início. Início da rodada. E aí, o Scar? Ah, não, não. Pera aí, menino. O cara tentando em mim. Menino. É, menino, o cara. Início da rodada. É, menino. Tá, moleque, olha isso, mano. Ah, o cara... Acabou, acabou, acabou. Ai, meu Deus, que cara lagado. Ah, o PSG sou eu mesmo, pelo menos eu. Oh... Ah, não. Ah... Início da rodada. Acho que eu vou, cara. Nossa, que horror. Que horror! Oh, meu Deus. Sou muito ruim. Oi? Início da rodada. Lógico que não. Deve ter como, ó. É, né? Ah, não... Meu foco vai ser o Nanzinho. Nanzinho, vem cá, rapaz. Nanzinho, Nanzinho. Eu dou 3-7 nesse, mas eu vou descaçar. Ah, cara. Ele tá jogando sério pra caralho. Vai, acertou. Ah, tá de pintola padrão, hein, galera. Isso aqui é demais, ó. Não, moleque, morreu. CHATAPUTA! Tá jogando sério, tá? Ele quer aparecer no vídeo e falar porra... Da VPI. Ganhei do luxo. Ganhei do luxo. Esse é cabuleiro. Puxa. Ae. Que isso? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Corre. Ai. Meu Pai. Vem cá, vem. Ai. Alguém recebeu... Você que levou o arrepejado na cara? Ah, o quê? Ah, eu matei! Oi? Foi você que... Ai, meu Deus. Foi você que recebeu uma arrepejada na cara, ou não? Não, eu vi essa arrepejada na cara, mas... Não foi não. Double kill. Drone kill. O que? Ah, eu me vi, o cu de barraca demais, cara. Não perdiou nada. Início da rodada. Ei, salve pro ProFusion aí. Ah, é isso que eu falo? Eu ia falar, né? Que eu sou mill de fato. Vai, Lucas, mata vocês. calma cara você acha que é fácil né quando todo mundo quer matar você trouxe peguei de triste, fudeu matou o cara matou o Nanzin matou o Nanzin apertei eu vou gravar mais uma porque ele me assustava caralho Nanzin nossa e essa física que eu fiz mano O sniper, mano! Ufa, que barulho! Vai, eu vou morrer! Da, eu não tive esse tiro Lucas, na moral. Caralho, 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 caralho! Eu se matou, cara, meu Deus! Ah, eu vou morrer! Aqui que se matar mais ganho. Quer dizer, aqui se matar mais ganho. Aí, o legal é que você pode dar o primeiro tiro. Ufa, aonde vai ter tiro? Você pode dar o primeiro tiro e não perder HP se for rápido. Opa! Agora acabou a munição. Calma, moleque, eu tô... Ah, para com isso! Ai! Ah! Só dá pra ver os mísseis no fundo, cara. Início da rodada! Que é isso, cara? Para com isso! Não, 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 não! Não, cara! Tipo, ele foi tirar em mim se matar... Início da rodada! Nossa! Ah, não! Ah, moleque! Ah, roubaram meu fio! Como é que é? Roubaram meu fio! Que é isso, cara? Mataram umas dois, mano! Que vacilação! Início da rodada! É. O cara! Cadê os inimigos? BOOM! Ah, não! Tem um cara aqui. Nossa! Ah! Um beijo para quem está pedindo um beijo. Um salve para quem está me mandando salve. E que, cara, está comido! Ah! Aaaaaaaaai... Cadê? Cadê os lagos deougher? Acabou? Acabou! Acabou? Não estou ilumina, caralho! Agora Deus!